Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal. Hoje um vídeo informativo, mostrando para vocês que o WhatsApp mudou a sua forma de abrir o WhatsApp Web. Agora, para você abrir o WhatsApp Web, você tem que autorizar o uso do WhatsApp Web, logando com a sua digital ou com sua senha padrão. Só assim que vai liberar a câmera para leitura do QR Code. Na mesma guia vai ficar a listagem dos navegadores que estão usando o WhatsApp Web. Você pode estar removendo, clicando no ícone e clicando na opção desconectar. Assim como eu vou fazer agora. Bom pessoal, essa é a dica simples, informativa, rápida, como sempre no canal. Deixa o like se gostou, se inscreva no canal e até a próxima dica. Valeu! Fui!